Ora, e eu estou aqui com uma espécie de maravilha. Ela é mesmo uma maravilha dos vencedores do ano passado. Tenho aqui o Bolinhol de Vizela e a acompanhar o Bolinhol, não é? Não podia falar assim, não é, Sr. Presidente? Mas percebe o que é que eu estou a dizer. Vítor Hugo Salgado, Presidente da Câmara de Vizela. Como é que está? Muito bem, obrigado. Aqui uma vez mais na vossa companhia e aproveitar antes de mais para agradecer tudo o que a RTP fez, em particular em prol do Conselho de Vizela porque estas sete maravilhas foram, sem dúvida, muito relevantes. Daí os meus parabéns e o meu muito obrigado. Já sei que é fã do Bolinhol, não é? Muito. Quem é que não é? Claro, acho que em Vizela toda a gente é e neste momento muita gente fora de Vizela que acabou por provar o Bolinhol apercebeu-se que, sem dúvida, era muito relevante. Por outro lado, como algumas pessoas já têm conhecimento, faz parte da minha família, foi a minha Tris Abó que o criou e que, de certa forma, deu a sua essência e iniciou este processo de Bolinhol no Conselho de Vizela há cerca de 100 anos atrás, daí que para mim diz muito e é muito relevante. Claro, eu acredito que sim. Entretanto, depois das sete maravilhas, conta-me lá como é que foi. Já tiveram uma semana em festa? Para aí, mais ou menos. Foi uma grande festa. Fizemos vários momentos muito importantes. O primeiro foi cerca de dois dias depois onde fizemos uma grande festa onde distribuímos o Bolinhol para todos que quiseram comer. Não sei porque é que eu não fui convidada, mas enfim. Uma maravilha. Estou a brincar, estou a brincar. Uma maravilha. E depois foi muito importante do ponto de vista do comércio tradicional porque nós temos várias pastelarias que confeccionam o Bolinhol e sentimos uma alteração muito significativa. Era mesmo isso que eu ia perguntar. Ou seja, sendo uma marca, vá, diria eu, do vosso Conselho, há um antes e um depois das sete maravilhas? Sem dúvida. Há um antes e um depois. Do ponto de vista social foi muito relevante porque reforçou a nossa identidade. Nós somos um Conselho com cerca de 20 anos de existência. Sempre tivemos aquela essência da luta autonómica e ele veio reforçar porque foram várias semanas a votarmos naquilo que era nosso. Do ponto de vista comercial e económico foi também sem dúvida relevante porque para além de apresentar a nossa terra a quem não a conhecia, para além de valorizar a nossa terra e associar o Conselho de Vizela ao Bolinhol, por outro lado, o que nós sentimos é que desde que o Bolinhol foi consagrado de uma das sete maravilhas, houve muita mais procura. Então naquela altura que é sem dúvida muito relevante, na altura da Páscoa, na altura das festas, como é o Natal, nós tivemos filas enormes nas pastelarias, fora das pastelarias, bastante percorridas, na procura deste doce depois de termos sido uma das sete maravilhas. E portanto nada arrependidos, não é? Não. Pelo contrário. Bem pelo contrário. Foi uma aposta sem dúvida ganha. Acho que o Executivo Municipal, quando partiu para esta decisão juntamente com todos os produtores do Bolinhol, pensava que ia ser muito interessante, muito positivo, mas acho que foi para além das nossas expectativas. Daí eu agradecer no início desta conversa e foi sem dúvida muito relevante para o Conselho de Vizela. Eu sei que o Sr. Presidente acha que é o melhor bolo do mundo e agora tem que me dizer porquê. Eu acho que é melhor provar, mas eu acho que consegue fazer aquilo que as pessoas quando vêm à cabeça e dizem é um pão de ló, associam o pão de ló a algo assim mais maçudo, mais seco. E este é um Bolinhol... Não dá a ver. Nada em absoluto. E também não é tão mole como outros Bolinhols ou outros doces que existem. Daí que consegue aqui um equilíbrio entre o doce, entre aquilo que é saboroso e aquilo que efetivamente uma pessoa come, não enjoa e não para de comer. Daí que eu acho que devem provar, porque é sem dúvida uma maravilha. Estando na sua casa, há gerações este bolo, com certeza que faz a delícia dos mais velhos e dos mais novos. Lembra-se da primeira vez que provou? Eu não me lembro, porque eu devo ter provado desde muito cedo. Aí conseguiu um ano, se calhar. Claramente. Desde que era possível que isso acontecesse, provei desde logo, porque a minha família é uma família com tradições e raízes no âmbito da pastelaria, do Bolinhol, daí que foi desde muito cedo. Mas é um vôo intergeracional. Toda a gente gosta, toda a gente come e acho que em provar vai perceber... É muito transversal, não é? Porque é uma receita que eu diria que toda a gente não há como não gostar. É verdade, não há como não gostar. Senhor Presidente, muito obrigada por ter vindo até aqui às nossas sete maravilhas. Se faz favor, um beijinho muito grande para Vizela, que é uma terra de que eu gosto muito. Muito obrigada por ter estado aqui connosco.